Olá, meu nome é Erika Dalbelo, sou consultora Adobe Nabra Software, e nesse tutorial vou ensinar como criar templates através do Adobe Sign. Os templates, ou modelos em português, são uma forma de você otimizar o envio de documentos que possuem uma determinada recorrência. Como assim recorrência? Um tipo de documento como um recibo, como um tipo de contrato, onde os dados desse documento não mudam. Então, aqui eu vou mostrar como criar um template de documento. Num próximo vídeo, mostraremos como criar templates de camadas de campo. Esse primeiro é o template de documento. Então, nesse exemplo, eu tenho um template onde o usuário vai precisar clicar no checkbox, inserir o carimbo, preencher nome, cargo, empresa e alguns outros dados. Então, nesse caso, como eu sei que eu vou precisar coletar esses dados com uma certa frequência, eu não preciso ter que refazer todos esses campos todas as vezes. Lembrando, existem diversas formas de otimização dentro do Adobe Sign, como text tags, como fluxo de trabalho. Nesse vídeo, eu vou mostrar apenas o fluxo de template de documento. Depois, nós veremos outros recursos em outros vídeos. Então, siga a Brasoftware nas redes sociais, mantenha o seu cadastro atualizado, para você receber sempre em primeira mão os nossos novos conteúdos, tanto no Adobe Sign Web Center, quanto também no nosso canal no YouTube, com todas as outras áreas e todas as outras ferramentas e fabricantes. Vamos lá. Então, aqui dentro do Adobe Sign, eu vou clicar em criar um modelo reutilizável. Vou selecionar o documento, pode ser um arquivo Word, pode ser um arquivo PDF, diversos formatos são aceitos. Vou renomear, então vou escrever aqui template tutorial. Aqui ao lado, eu vou escolher documento reutilizável. Lembrando, no próximo vídeo, falaremos sobre camadas de campo. Vou escolher quem poderá usar esse template, se sou apenas eu, ou se qualquer usuário do meu grupo, ou se qualquer usuário da minha organização. Vou deixar aqui qualquer usuário do meu grupo. E agora, eu vou visualizar e adicionar campos. Vou fazer aquela personalização. Caso eu precise fazer o envio desse documento 10 vezes em uma semana, eu só vou fazer essa personalização uma única vez. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui por essa opção de estou ciente do signatário. Então, eu vou aqui em campos de dados, caixa de seleção, vou clicar e arrastar, vou aumentar um pouquinho, vou dizer que é obrigatória, vou renomear o campo, ciente, ok. Então, esse é o primeiro campo obrigatório deste template. O próximo campo é um carimbo. Então, eu vou clicar e arrastar aqui nessa caixinha. Vou redimensionar. Então, aqui eu quero um carimbo do meu participante 1, que é o meu signatário. Passo para a próxima tela. Já vou inserir aqui embaixo a assinatura, que nesse caso é uma assinatura eletrônica. Redimensiono. Lembrando, sempre para redimensionar os campos, cantinho inferior direito, essa setinha azul, aqui em destaque, aqui é onde você redimensiona esses campos. Vou agora para o meu segundo bloquinho de campos e vou escolher. Nome completo, cargo, empresa. Opa! Agora eu tenho aqui telefone e celular. Esses não são campos padrões, são campos que a gente precisa personalizar aqui no menu campos de dados. Então, eu vou arrastar a entrada de texto, vou personalizar aqui, vou editar, vou dizer que aqui é o telefone. É muito importante renomear esses campos, caso você precise exportar esses dados no futuro. Então, o telefone é obrigatório. Vou inserir aqui uma dica de ferramenta. Insira seu telefone com o DDD, por favor. Ok. O celular é um campo parecido com o telefone. Então, ao invés de clicar e arrastar para criar tudo do zero, eu vou copiar aqui o telefone. Botão direito, copiar. Lembre-se, é uma cópia. Vou gerar uma cópia que vou modificar. Não é um clone. O clone, como o nome diz, faz exatamente o mesmo campo em outro lugar. O clone é interessante quando você quer que a pessoa preencha um determinado dado em um lugar e quer que ele apareça automaticamente em outro lugar do documento também, igualzinho, como o nome diz um clone. Nesse caso do telefone, eu vou copiar. Então, copiei aqui o telefone, reposicionei aqui para o lado, vou redimensionar um pouquinho e eu vou editar, porque agora não é telefone. Então, agora é celular. Aqui eu vou renomear a dica. Então, insira seu celular com o DDD, por favor, ok. Aqui eu estou perguntando se é o WhatsApp, esse celular. Então, eu vou arrastar aqui um botão de opções. Como eu tenho sim e não, eu vou colocar apenas duas opções, ok. Vou dizer também que é obrigatório. Posso renomear aqui o valor de cada botão. Então, esse aqui é o botão não. E esse aqui é o botão sim. Então, lembrando, no caso de exportar esses dados posteriormente, eu tenho aqui essa informação organizadinha, renomeadinha, tá? Legal. Selecione a melhor opção. Aqui eu quero pôr uma lista de opções para a pessoa escolher, mas eu não quero ocupar isso no documento, né? Então, muitas vezes, isso vai ser definido depois e não quero ter essa lista. De repente, eu quero que a pessoa escolha uma opção entre dez opções, mas eu não quero ter isso aqui no documento. Então, a gente pode usar os botões como uma questão de múltipla escolha ou posso utilizar a lista também. Então, eu vou clicar e arrastar essa opção chamada de suspenso. Então, eu vou redimensionar aqui o suspenso, botão direito, editar. Vou escolher aqui o que eu vou escolher. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, animais. E vou digitar aqui. Lembrando, isso aqui é só uma ilustração, tá? Você pode usar para forma de pagamento, para selecionar um determinado produto, uma determinada condição. Então, aqui eu vou colocar algumas opções. Coloco como obrigatório e a pessoa vai ter que escolher uma dessas opções. Aqui embaixo, comentários ou sugestões, eu vou arrastar aqui uma entrada de texto. Vou redimensionar, quero aqui a caixinha maior. Nessa entrada de texto de comentários ou sugestões, a pessoa, de repente, pode digitar ali algo com muitas linhas, cinco linhas. Então, eu vou dizer, olha, aqui eu quero que você digite entrada de dados de várias linhas. Então, a pessoa pode dar enter. Vou renomear. Comentários. Lembrando, nos títulos, no nome dos campos, evite colocar espaços e caracteres especiais, tá? Então, aqui, os nomes dos campos sempre insira sem espaços e sem caracteres especiais. Ok. Faltou aqui embaixo. Eu quero uma imagem. Então, eu quero que a pessoa insira um RG, por exemplo, um CPF. Então, eu vou renomear que esse, no caso, é o RG. Vou colocar um rótulo, aqui uma dica. Então, RG, lado foto. Vou pôr que é obrigatório e clico em OK. Eu não coloquei aqui no documento, mas eu quero solicitar também um anexo. Então, eu vou arrastar aqui em mais campos, anexo de arquivo. Que anexo é esse que eu vou pedir? Eu vou pedir aqui um comprovante de residência. Comprovante de residência. Então, olha só quantos campos, né? Quantas opções que nós temos para justamente solicitar informações aos nossos usuários, aos nossos destinatários, preenchedores de formulários, aprovadores. Existem várias opções que nós podemos personalizar. Então, eu vou colocar aqui também novamente o nome. Então, o nome a pessoa vai preencher ali em cima. Vai automaticamente também aparecer aqui embaixo. E a data, que essa data aqui é uma data automática do momento de assinatura. Ou seja, fiz aqui os campos, está tudo prontinho. Agora, eu posso salvar esse template modelo, né? Então, agora, sempre que eu precisar utilizar esse envio, ou seja, eu vou ter aqui uma recorrência, vou precisar fazer isso mais de uma vez, de repente, por dia, por semana. Enfim, independente dessa frequência. Agora, a forma de fazer essa solicitação, ela é bem simples. Você vai clicar em iniciar da biblioteca, vai clicar em modelos, e vai buscar pelo template que você deseja. Então, aqui no caso, eu vou clicar pelo template tutorial. Clico em início. E qual que é a vantagem de utilizar um template? Eu vou colocar aqui um e-mail de testes que eu utilizo. E agora, eu não vou precisar passar pela próxima telinha. Eu posso simplesmente desativar esse checkbox, ou caso na sua configuração ele não esteja ativo, você não precisará ativá-lo, e simplesmente aperte aqui o botão enviar. Dessa forma, você economiza muito tempo nesses processos recorrentes. Bom, lembrando, este é um exemplo de recurso de otimização, que são os templates de documentos. Fique de olho nas nossas redes, que em breve vocês verão o tutorial Templates de Camadas de Campo, que também é outra forma de otimização. Confira mais tutoriais no nosso portal Adobe Sign Web Center. O link está na descrição. Agradeço por assistir. Um grande abraço e até o próximo tutorial.